Música Corre, corre! Eita p***! Corre! Corre! Sai do capacete! Corre! Entra na urso, entra na urso lá, entra na urso lá. Vem com a urso aqui ó, aí ó bota aqui ó, entra na ferrari, entra na ferrari. Ele tá armado, ele tá armado. Meu deus do céu velho. E aí? E aí meu patrão? É o que feio, o que cê quer? Mano, os caras que querem aí parceiro. Quem que é? Alguma coisa comigo aí? Não, os caras tá querendo ir contigo aí, acho que tu rodou firme aí viu, sentou na graxa. Cê é doido é? Não, tu não rodou ainda não, acho que vai ser um, tá ligado? Então a gente vai resolver, a gente vai resolver meu patrão. A gente vai conversar, a gente vai conversar bem legal. Entendeu? Pra não sobar pra ninguém, entendeu? Vem com a urso aqui. Aê, vamo aê. Dá uma... Tá dormindo, bicho. Vai dar tida nessa ferrada. Tô maluco. Pega um carro aí. Pega um carro aí. E aí, chefe? Mano, e aí mano? E aí mano? E aí, digo eu. Tá esperando o que aí? Tô esperando o comandante ali, pô. Vê esse comandante aí, véi. O comandante ali, tá conversando ali, passando pixel aqui. Que diabos a gente tá fazendo? Tá, eu tiro pra cima aqui, quero ver. Ooooooh! Que dada! Calma, calma! Bora, cara. Resolver essa porra logo, véi. Eu tô esperando o comandante, pô. Oxi, os caras ficam parados ali conversando média, véi. Bora, bora. Bora, bora. Que o caban aqui tá... Dá outros aí pra cima aí, bicho. Pra agilizar aí, muvuca ali. Pera aí, pera aí. É só atirar aqui, ó. Vai, no meio da muvuca aí. Aí, ó. Fica todo mundo... Nenhum fica ali, ó. Olha lá. Arraba o Tommy no meio do Kengo. Quem é que vocês querem comigo, véi? Já fala logo. Eu já... Não sei não. Nós vai descobrir agora. Vai resolver aí a parada. Nós vai resolver. Ele tá estressado, ele. Ele tá estressado. Vamo aqui, ó, mesmo. Eu já... Já digo logo. Tô armado aqui, véi. Calma, calma, calma. Mas não vou sair atirando, não. Porque você tá aí muito daí, pode ficar tranquilo. Tô com medo, viu? Não, relaxa. Ele tá doido. Eu vou matar ninguém, não, pô. Já digo logo. Se der uma porra de minha aqui, eu caio, viu? Tô só o palito, véi. Não, 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 não. Se deixar pra me dar um caceta aqui, é putaria, viu, véi? Desce aqui, camarada. Nós vamos tomar uma ideia aqui, ó. Calma aí. Calma aí. Tô armado aqui, véi. Deixa eu guardar essa arma aí, ó. Eu não vou atirar em você, não. Relaxa. Parada, véi. Não, você não é louco. Não, jamais. Louco eu sou. Por que você tá todo agitadinho desde cedo? O que que tá pegando? Você não tá percebendo que você já tá sozinho? Seus amigos já caiu tudo pelas merdas que você fez aí. Oxi, é o seguinte. Aí tá saindo dando tiro nos outros. Olha aqui, meu carro novinho aqui, ainda meteu bala no meu carro. E eu, irmão, tava indo dormir, mas tô olhando bem com a sua cara aqui. Minha vontade é passar ali numa loja, te maquiar inteiro, te largar lá no nosso arremato. Você não é maluco, não. Você não é maluco fazer isso, não. Ah, mas é que eu tô querendo, mano. Eu não tô fazendo nada. Praça tá falada ali. Ah, eu também tô de boa. Eu tô fazendo nada. Você pode fazer. Aí depois você vai conhecer quem é o Giripoca, na verdade. Depois? Pera aí, você tá me ameaçando? Não, jamais. Oxi, tu tá doido. Eu vou ameaçar você com um monte de cara aqui apontando. Eu não sou doido, não. Então. Oxi. Mas aí como é que fica o prejuízo do meu carro aqui? Você meteu bala nele ali e ficou escondendo no meio da galera ali. Oxi. Aí a gente ficou dando voltinha pra ver se você ia dar tiro de novo. Você meteu bala de novo. Oxi. É porque você não tava sozinho. Senão serve. Você não ia rasgar ele todinho na bala. E aí? Como é que fica então o meu prejuízo? Ah, você deu um tiro. Eu devolvi, uai. Toda ação gera uma reação. Ou você quer que eu pague? Não, não, não. Quem deu o tiro foi você? Olha o meu carro aqui. Como é que tá? Eu vou pagar porra nenhuma se for o que você quiser. Então bota ele no carro ali que nós vamos levar ele pra fazer uma maquiagem. Vamos lá. Bora. Depois aguenta o BO. Não tem BO não, não tem BO não, chefe. Tem BO não. Chefe o caralho, rapaz. Tem BO não, tem BO não. Abre logo essa lata velha aí, velho. Você vai onde você veio, onde você veio. Bora, bora, bora. Leve esse otário aí. Otário, né? Otário, né? Bora aí, otário. Entra aí, otário. É. Otário. Entra aí, rapaz. Vou tentar nada não, otário. Tô de boa. Tô de novo. Tô de novo. Vou tentar não. Eu vou falar mesmo. Não fala não. Não fala não. Vou passar a fita na sua boca. Vou passar a fita na sua boca. Vou passar a fita na minha boca. Vou passar a fita. Vou passar a fita. Vou passar a fita. Vai passar nada. Você tá doido? Fique quieto, rapaz. Eu tô de boa. Ele vai ir pra onde? Ele vai rebolar lentinho ainda. Ele vai rebolar lentinho. Relaxa, não. Beleza. Oxi. Ai, que da frente. Depois aguenta conseguir coisa que eu sou maluco. Não fale muito, não. Oxi. É doido de falar. Eu tô calado. Isso aí. Fiquei calado. É doido de eu falar alguma coisa? Isso mesmo. Fala abaixo também. Vai lá. Desça. Persegue. Não vai bufando não, minha Xuxa. Ah, eu tô de boa, pai. Você tá doida? Bora lá. Olha aqui pra gente aqui que a gente quer ver você bem bonitinha. Da hora. Fazer um coração na sua cara aqui, viu, meu patrão? Deixa eu ver. E essa tinta aí dura três dias. Três dias essa tinta. Ela dura, viu? Dura. Cadê? Vou pegar o spray. É? Pega o spray. Cadê a maquiagem, meu amigo? É. Toma aí, mano. Toma aí que eu tô pegando spray fixador de maquiagem aqui. Vou te ajudar. Vou até te ajudar. Vou te ajudar também. Esse daqui é o novo que eu comprei da Alboticara. Esse aqui fixa, velho. Bota um batom verde nele, senhor. Bota um batom verde nele, senhor. Bota um batom verde nele. Bota um batom verde. Esse aqui fixa, viu? Você fica quieto. Essa aí é legal. Essa aí é legal. Pode deixar essa aí. Agora vamos lá no cabelo. Vamos fazer um babyliss bem legal aí pra você. Babyliss, né? Três dias. Três dias de maquiagem. Vai lá. Vai lá. Aprova d'água. Aprova d'água. Aprova d'água. O sprayzinho da Virginia. Nossa, olha aí, mano. Tá achando os cabelos. Esse sprayzinho aqui é da We Pink. Ele fica assim. Ele fixa até o cabelo. Volta ali. Volta ali. Volta ali no tupete. Tupete ficou legal pra você aí, velho. Esse cabelo aqui? Um pouco mais. Volta um pouco mais. Esse aí, mano. Só deixa ele rosa com o amarelo pra mim, filho. E aí, ó. Passa o spray, passa o spray. Esse spray aqui é fixador da We Pink. Três dias ele entrou. Cara, ficou legal, viu, mano? Ficou legal. Tá ótimo. Vamos entrar no carro ali de novo pra gente devolver lá na praça. Pra sua galera que tá fazendo graça. Vai passar batom nele não, galera? Não, tira a máscara. Tira a máscara. Vai tirar a máscara. Calma. Olha ali, satanásia. Acho que faltou um batonzinho. É, um batom de coração. É, um batom branco sem cor. Bota um batom, então. Bota um batomzinho. Bota um batomzinho. Bota um batomzinho. Bota um batomzinho. A boca tá tão sem cor toda a pálida. Bota um cropped. Faltou batom, né? Faltou batom, tá sem... Tá com a boca seca. Vou tirar uma foto. Passar um gloss. Tem o da Francine que é top. Não, da Francine. Qual que é a cor? Ah, verdade, da Francine. Deixa eu ver, deixa eu ver como é que tá ficando. Escolhe uma cor top aí, bebê. Tem amarelo? Vê se tem um amarelo pra gente. Nossa, como é que deu esse? O tarinha do caralho. É, não vai? Vai pro fundo anota aí pra gente. Opa! Tá muito borrado também. É um coraçãozinho. Acho que vai ficar bem Emília. Bem Emília, né? A bonequinha de pano. Tá bem bonequinha de pano você. Vai, vai passar. Bota um top nele. Um cropped. O que é isso aí? Não, deixa assim que tá legal. Assim que tá legal. Vamo lá, vamo lá. Bota a cropped aí. É, né? Ficou até com a... Tá sendo mais estiloso, hein? Como é que sai essa desgraça aqui, rapaz? Que porra é isso? Vai lá, vai lá. Pera, deixa eu tirar essa febre lá. Puta muito massa, velho. Tá, né? Putaria do caralho, velho. Tá da hora, tá da hora. Deixa eu tirar esse óculos. Calma aí. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá na Ferrari lá lá, ô. Vai lá de Ferrari, pai. Como é que tira o óculos? Pera aí. Vou botar uma roupa nele, chefe. Ficou ele aí, pô. Bota um cropped nele. Vai na Ferrari, ó. Vai na Ferrari, ó. Bota um cropped. Baby doll. É verdade. Combina. É aquele baby doll azul. Vem, meu camarada. Vem. Eu vou falar logo aqui, sussurrando. Uhum. Mas cuidado, porque você vai falar. Eu vou... Tá furtido quando ele pegar, velho. Não, mas você acha que eu tenho medo de você? Não, não dá pra ter medo não. Você é um cara previsível. Eu sei onde eu te encontro. Na garagem. Exato. Não tem como eu ter medo de você. Não, não dá pra ter medo mesmo não. Agora se tudo... Não, não dá pra ter medo de você fazer gracinha de novo. Vai ser peruca. Só quero, só quero que eu fique danizado em minha cara ali agora. É, pô, lá. Ganhou aí, ó. Aí, galera. O Rasha voltou aí, hein. É que ele falou que tava preocupado que vocês estavam com ele. É, né? Preocupado. Caralho, Jeripoca. Caralho, Jeripoca. Caralho, Jeripoca. Caralho, o que? Caralho, o que? Arrasou, amiga. Tá viva. O Elvis é o Elvis aí, ó. Elvis é a minha pica, rapaz. Sabe quem é o Elvis? Elvis é a cabeça da minha pica. O Elvis não correu. Ah, velhinho. O que aconteceu que serve? Eu não sei de nada não. Relaxa. Boa noite, hein, coisa linda. Manu. Ai, ai.